Bom, e ainda em Presidente Prudente, o atraso na entrega de um viaduto na zona sul da cidade causa vários transtornos. Os motoristas têm que usar desvios e acongestionamentos no horário de pico. O viaduto foi construído para substituir um antigo, que era muito estreito. O que seria para facilitar a vida de quem trafega pela rodovia Alberto Bonfilioli, zona sul de Presidente Prudente? Na verdade, dificulta. Tá dificultando a gente muito, a partir das seis da tarde, já de manhã também, entendeu? Isso aí já era para estar pronto, faz tempo. A entrega do Pontilhão está atrasada, pelo menos cinco meses. A obra começou há quase dois anos, em janeiro de 2014. Para quem mora nos bairros da zona sul, este é um dos poucos caminhos e acessos. Bairros populosos, inclusive, como o Ana Jacinta, o maior da cidade. Tudo isso virou chateação. Transtorno, né? De buraco, de trânsito, travessia que a gente não tem para atravessar aqui a pista. Fica muito difícil. Tá sendo um transtorno para todo mundo aí. Todo mundo, o pessoal do bairro, tá reclamando demais. Entendeu? Não tem a mínima condição. Entendeu? Chega na hora da tarde, é aquele sufoco tremendo, sabe? O viaduto foi pensado para substituir o antigo, que também era alvo de críticas e transtorno. Em horários de maior movimento, virava um grande tumulto. Mas enquanto a benfeitoria não vem, os motoristas continuam enfrentando congestionamentos. A construção da ponte sobre a rodovia Júlio Budisque, orçada em praticamente 12 milhões de reais, ainda não agradou completamente. Como o SBT Interior mostrou em fevereiro desse ano, muitas pessoas reclamavam da falta de uma passarela para pedestres. Os moradores continuam se arriscando em meio aos carros para atravessar a pista. E com o desvio aberto devido à obra, o percurso ficou ainda maior. O que não falta é insatisfação. Para nós é um transtorno, né? Porque toda hora a gente tem que usar essa ponte para passar, tem que desviar, tem que ir lá embaixo, entendeu? E a gente que tem comércio desse lado de cá, toda hora tem que ficar cortando na volta dessa ponte aí. Tudo dá trabalho, tudo para você virar. Uma coisa que é para você vir reto, você tem que descer lá por baixo. E aí pode até acabar faz tempo. E uma coisa mal feita, isso aí fica aqui, ó. É tipo uma rampa para ninguém surfar. No local, os avisos da entrega da obra já mudaram diversas vezes. Ninguém aguenta mais. Estamos contando o dia aí para ver se entrega logo isso aí já. Eu não sei por que eles não liberam isso aí, porque já o prontilhão já está concluído, os acessos estão concluídos praticamente. Vocês viram aí, filmaram a imagem e vão falar que vão inaugurar em fevereiro? Vai empurrando com a barriga. O Departamento de Estradas de Rodagem, o DR, informou por nota que não há atraso na obra. Diz que ainda que 89% dos serviços estão concluídos. E que o novo prazo previsto agora de entrega é fevereiro de 2016. Vai deixar o final. Viver-se. Veja aí. É um vídeo. Viver-se.